E aí, guri, e aí, guria, tu tá ligado no programa Hip Hop e Cultura de Rua aqui da TVE Sangbom. Cultura, informação, atitude e boa música é aqui com a gente na TVE, é ou não é, Nani? É desse jeito, é de jeito. E hoje o nosso programa Hip Hop e Cultura de Rua está repleto de atrações como debates atuais, temas super interessantes, clipes novos, muita informação e muita música. Com certeza, e hoje estaremos abordando um tema que é muito pertinente e que está preocupando muita gente na sociedade, que é a questão da violência urbana nos grandes centros e nas periferias. Pois é, nesses últimos dois meses o movimento Hip Hop aqui do nosso estado já perdeu algumas lideranças em relação a esse tema de violência urbana, mas a nossa equipe fez uma pesquisa e vai mostrar pra você alguns dados e algumas soluções pra tratar desses dados alarmantes. Com certeza. E pra esclarecer mais essa ideia pra rapaziada, pra galera, a gente conversou com o Carlos Santana, que é o coordenador do RS na Paz, também com o Sandra Maciel, que é coordenador de políticas para a igualdade racial do Rio Grande do Sul, e também com o Maurício Pissim, que é o coordenador de políticas públicas pra juventude aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, é desse jeito que entra no ar o programa Hip Hop Cultura de Rua. É, sangue bom. É o Hip Hop Cultura de Rua daquele jeito, entrando no clima, entrando na sua casa e levando informação, cultura, música e atitude, certo? E hoje aqui no palco, pra agitar a galera, com a gente, Gagu e DV. O cara que é o seguinte, começou em 1994 curtindo o rap e em 98 lança o seu primeiro trabalho, Ideologia de Vida. Desde aí, começa a fazer contato com todo o Hip Hop e constrói uma rede nacional, articulando vários projetos, trabalhando em projetos sociais e sendo um dos grandes representantes da cultura Hip Hop do Rio Grande do Sul, certo? Então, agora no palco do Hip Hop Cultura de Rua, arreda o sofá porque o bicho vai pegar Gagu e DV e Guido CNR. Guido CNR apresenta G.C, maninho, RH, na produção MD Beats, DJ Edinho, mais picapes. Ah, foi, passa bola, vamo jogar, neguinho tem sede aqui de fazer gol, me deram oportunidade, então eu vou mostrar meu show, quero um beat pesadão. MD na produção, pra fazer os pés arroncar, pra neguinho sair do chão, fazer geral, erguer as mãos, respirar fundo e gritar. Eu tenho fé porque na fé eu vou que vou, então irmão não pare não, vamo nessa que tá bom, vamo que vamo, não pare que eu tô com o mic na mão. Acelero o coração, vou fazer tremer o chão, é tipo não se compara com a minha disposição, é tipo selva sem leão, palco sem MC. O que tu não é o mesmo se o rap não existir? Eu lutei pra tá aqui, até hoje eu insisti, tô ligado a inveja mata como já diz o Gaguinho. Então atrasa lá do party, party, invejoso, party, party, bora que é noite a nossa, DJ Miche aqui comando. Roda mais um som que é nesse balo que eu vou, só pra ver geral, respira fundo e grita rou, enquanto está na vibe faz um rap por amor. A festa ficou mais quente depois que os neguin chegou, e quem formou notou o que os mano representou, então passa a bola que já era, é nessa que eu vou. Então atrasa lá do party, party, invejoso, party, party, bora que é noite a nossa, DJ Miche. A festa jogada pelo chão, meninas forjam a imaginação, lançando suando ao alto som, nossa como é bom. Vai chamar minha atenção, vai forçar minha visão, me faz ter inspiração, pra fazer mais um som. Da boa de corpo inteiro, que deixa os negos cabelos, quantos querem poder tocar, tentando ser o primeiro.